Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Está chegando a tradicional festa de São Benedito. O evento ficou conhecido pela fé dos devotos e também pela fartura de comida, principalmente da paçoca de pilão. Dezenas de fiéis estão mobilizados com os preparativos para o evento. A Igreja do Rosário, onde fica localizada a Capela de São Benedito, será o palco da mais longa e popular festa religiosa de Mato Grosso. A expectativa é de que 70 mil devotos do Santo Negro passem por aqui, nos quatro dias de comemorações. Este santo é muito poderoso. Se nós olharmos para pessoas, às vezes, que saem daqui, digamos, entre a vida e a morte, fazem uma promessa, São Benedito me ajuda, eles daqui a pouco voltam e estão recuperados. Sei lá, é fé? Sim. É poder de Deus? Sim. Mas mediado por São Benedito. Dona Benedita é um exemplo de fé no santo. Aos 92 anos de idade, a aposentada garante que nunca perdeu uma missa sequer, nos mais de 70 anos de devoção. Ela é uma das voluntárias e ajuda a preparar as comidas típicas que compõem o cardápio da festa, como Maria Isabel, farofa de banana e paçoca de pilão. Festa de São Benedito sem paçoca ou na festa de São Benedito? Não é festa de São Benedito. Sob influência nordestina, a paçoca se tornou o prato indispensável na mesa dos matogrossenses. E a receita é bem simples. Anote aí. É carne seca com farinha. Tinta aquela carne, aí soca com farinha. Mas na festa é que a gente tempera. E o que vai de tempero nela? A festa começa no próximo dia 30 e vai até o dia 3 de julho. É, nós recebemos durante esse período muitos devotos que têm promessas a cumprir, promessas a pagar, que vêm para cá cortar a carne, outros vêm para socar a paçoca, outros vêm para preparar até mesmo o lavar as panelas. Todos são voluntários, não são remunerados, estão aqui para servir e agradecer a São Benedito por graças alcançadas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti